Olha, dois marginais foram presos por guardas municipais ontem à noite, logo após um assalto na área central. O roubo aconteceu na Vila Nova, só que as prisões foram feitas na região norte do Jardim Paulista. Ivan Aparecido, Laurindo, 19 anos, e o Ítalo Eduardo da Silva, de 20, foram detidos por guardas municipais aqui na rua Ângelo Vicentino, Jardim Paulista, zona norte da cidade, acusados de terem praticado um roubo de uma pessoa, levado-se lá ali na Tietê. Eles confessaram, quadros inclusive, o celular foi localizado com ele. Isso, positivo. Uma outra viatura nossa estava passando pelo local, onde uma moça falou que tinha sido roubado um celular, dois elementos de bicicleta. A nossa viatura da zona norte, fazendo patrulhamento, se deparou com os dois elementos, com as vestes iguais, optaram pela abordagem e verificado junto com os meses, tinha um celular. Indagados mesmo, é a marca do celular, a senha do celular, eles não souberam revelar na hora. Aí, logo após uma conversa com eles ali, eles já falaram que tinham cometido o roubo à moça ali, próxima à Avenida Tietê. Ô Ivan, só conta pra gente, você fez o roubo lá? Não quero falar nada não, não quero falar nada não. Você não quer dar sua versão? Dá licença aí pra nós aí, não quero... Não, dá licença aí, mano, não quero falar nada não, ele já tá me levando preso aí, rapaz, dá licença aí, mano. Mas você fez o roubo? Dá licença aqui, não quero falar nada não, não quero depor nada não, rapaz. Atirando, quiser filmar minha cara aí, pode filmar, rapaz. Mas a gente tá tentando ouvir você aqui. Não, não devo nada pra ninguém não, dá licença aí, mano. Dá licença aí, deixou em paz, só isso. Ah, vocês não fizeram roubo? Dá licença aí, dá licença, dá licença, não quero falar com vocês não. Não quer falar nada? Não, não quero falar mesmo não. Mas você fez o roubo? Não, não sei de nada, não sei de nada não. Quer falar mesmo? Não sei de nada, dá licença. Tranquilo. E você, ô Ítalo, o que você tem a dizer? Ah, não tem a dizer nada não. Fala nada não. Não posso falar nada, filho. Fala nada não. Você estava com o celular ou não? Ah, aconteceu, né? Não fala nada não, filho, fala nada não, fica só quieto. Posso falar nada, tá ligado? Deixa esse cara falando, esses pedidos, cabeça e dedos aí. E aí, Ítalo? É, só isso aí, isso aí mesmo. Não posso falar nada. O celular estava com vocês? Então, é, aconteceu, já era. Então vocês confessam o que fez o... Não, não, não. Não confessa nada não, senhor. O senhor que está apanhando a palavra não sabe o que ele, rapaz. Achou o celular? Não, não aconteceu, pá, já era. Rapaz, o outro cara ali é chato, hein, meu? O cara é chato, rapaz. Não deixa nem o parceiro ladrão ali se explicar. Ele teve a chance de se defender também, mas ele não quis conversa. Já deu a cotovelada ali no nosso amigo Ted, né? Você viu que já deu a cotovelada. Rapaz, é esse tipo de cara aí, esse tipo de gente que pratica assalto constantemente na cidade. Rouba aqui, rouba ali, vão pra cadeia, não ficam muito tempo presos. Ó, isso é porque já estavam presos, entendeu? Estavam presos ali. Mas você vai me perguntar, mas por que não estavam agemados? Porque é o procedimento comum na hora ali, porque os guardas não tinham 100% de certeza que eram eles. Então, durante todo o trabalho ali, de verificação, estavam checando pra ver se realmente eram eles. Quando deu 100% de certeza, opa, a algema acabou. É flagrante, é prisão. Por isso que eles estavam sem algema ali. Agora, se está armado, é outra história, né? Daí acabou a conversa, porque daí já é algemado na hora. Mas não estavam mais, foi na gritaria. Na gritaria, naquele desespero que eles provocam nas pessoas. Você imagina só no momento do assalto. Esse cara já foi violento com a nossa equipe, imagina só na hora do assalto. Na hora que eles renderam essa mulher, essa vítima, o que eles não devem ter falado pra essa senhora? Presos, autuados em flagrante, em mais um bom trabalho da Guarda Municipal, que agora, bicho, agora a gente vai ver muito isso. Sabe por quê? Porque depois de tanto, tanto tempo, até que enfim saiu o porte de arma da Guarda Municipal, e agora você já viu os parceiros da Guarda ali, com a pistolona no bolso, no coldro ali do lado, e agora não tem pra bandidagem não, cara. Vocês não vão folgar na casa da Guarda não, porque agora o bicho vai pegar pro lado de vocês. Deu bandidagem que acostumava antes a dar tiro na Guarda, agora acabou. Agora o pessoal tá bem preparado, bem treinado e armado. E assim tem que ser. Demorou, cara. Demorou pra sair. Mas agora saiu. E a Guarda Municipal vem, como sempre, ajudando ali as sociedades no que diz respeito ao combate e à criminalidade também. Tchau, tchau, tchau.